É lógico que você pode mostrar o teu trabalho, você pode enviar o teu material, você pode pedir opinião e tudo mais. Tranquilo. Eu tenho alunas que mandaram pra essas produtoras gigantes e alunos também. E não é legal isso? O cara falar pra uma aluna minha que ele já tem locutoras lá, daquelas top das galáxias, que estão no perfil da minha aluna? Olha que legal, né? Isso já é muito legal. Então, gente, vocês têm que entender que eles têm parcerias, eles têm uma reservinha ali, o jeitinho deles de fazer e tá tudo bem. O mundo inteiro tá aí pra você explorar. Não é, você não tem que focar em 30 produtoras, em 40 produtoras. Você tem que focar nas outras mais de 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil produtoras. Então, fica tranquilo, fica tranquila. Não é porque você não tem trabalhos com essas grandes produtoras que você não vai trabalhar e não vai ter grandes cachês. Fica calmo, porque existem maneiras de fazer, existem vários caminhos e o mercado mudou demais. As verbas mudaram de mão, as campanhas mudaram de mão e o mercado caminha de uma outra maneira.